O assunto ainda, nós vamos falar de crimes. A Operação Prato Feito, deflagrada no início de maio, que investiga supostos desvios de verbas das merendas escolares, atingiu fortemente a cidade de Mauá. Com a prisão do prefeito Átila Jacomucci, não foi só a área educacional prejudicada, mas também a área da saúde da cidade. Entenda melhor na reportagem de Renan Bandeira. De flagrada no dia 8 de maio, a Operação Prato Feito da Polícia Federal impactou as negociações entre a Prefeitura de Mauá e a Fundação do ABC pela renovação do contrato de serviços de saúde. A investigação sobre a atuação de um cartel de empresas nas redes de ensino em 30 cidades de São Paulo resultou na prisão do prefeito Átila Jacomucci de Mauá. Atualmente, a Fundação ABC administra o Hospital Nardini e oferece mão de obra 23 UBSs e 3 UPAs. Assinada em 2015 pelo ex-prefeito Donizete Braga, o contrato do convênio valia por até 60 meses. O vínculo encerrou em fevereiro, mas a atua prorrogou por 30 dias e, posteriormente, por mais 90 dias. O último aditamento se encerra no fim de junho, enquanto o governo e a Fundação da ABC teriam como finalidade reduzir o valor do contrato, que atualmente é superior a 15 milhões de reais mensais, para uma quantia de 12 milhões de reais mensais. Outro entrave é a dívida cobrada pela entidade, que chegou a calcular um saldo devedor de 123 milhões de reais, enquanto a atua Jacomucci, prefeito de Mauá, afirma que tal valor não passava de 38 milhões de reais. Por meio de comunicado, a Fundação do ABC afirmou, gente, afirmou que trabalha na formatação de um novo plano operativo nos equipamentos de saúde em Mauá, com uma proposta dentro da realidade econômico-financeira do município. Sem atila no comando do governo, ocupado interinamente pela vice-prefeita Laide Damo, do MDB, e com a secretária de saúde sem titular, aliás, a secretaria de saúde sem titular na GFIA, a gestão maoense não se pronunciou sobre o caso. Música